A Prefeitura de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, divulgou uma importante retificação referente ao concurso público, que visa a contratação de 548 profissionais. Dentre as mudanças está uma atualização no início do período de inscrições. As inscrições deverão ser realizadas no período do dia 30 de maio até o dia 7 de julho de 2022, por meio do site da Consulplan. É importante destacar que a taxa de inscrição nos valores de R$ 85 a R$ 105, deverá ter seu pagamento efetuado até o dia 8 de julho de 2022. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Tenha acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos na nossa loja virtual. Acesse já o link na descrição.